Nossa mano, a cena ficou lindona hein E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e o vídeo de hoje é um react do episódio 199 de Boruto Hoje a gente vai ter o final da luta do Naruto vs Delta, luta polêmica né O pessoal reclamou bastante da animação, teve gente que gostou, eu particularmente gostei da luta em si Da animação achei que deixou um pouco a desejar mesmo, mas tudo indica que esse episódio vai ter animação boladona Mas antes eu queria deixar uma dica aqui pra quem quer aprender a desenhar ou quem já desenha e quer melhorar o seu traço E isso aqui é mesmo pras pessoas que falam que não tem dom, ou que já tá velho demais, ou que não sei o que Não existe isso, não tem limites pra você aprender a desenhar É uma técnica que todo mundo pode aprender usando os métodos corretos E usando o método FunArt 3.0 você consegue entender a estrutura que os criadores de personagem usam pra fazer os seus personagens Criar seus próprios personagens, por que não? Você vai ter liberdade e conhecimento pra fazer isso E não é uma coisa que nem as escolas tradicionais de desenho, que você fica anos lá estudando, fazendo bagulho Pra aprender a fazer o traçado, tá ligado? Você consegue ter a habilidade de desenhar em poucas semanas, sem acesso a todos os módulos Mas tem uma parede muito foda Em 7 dias, se você não curtir, mano, o seu dinheiro é todo reembolsado Então não tem nem por que não fazer Você pega, faz, se não gostar, devolve meu dinheiro, tá ligado? É muito bom, mano E os caras fazem isso porque tem certeza que o conteúdo é de qualidade Então você não vai se arrepender, mano Clica no primeiro link da descrição, vai lá dar uma conferida e melhora o seu traço aí, véi E se você começar a fazer, depois me manda uma mensagem lá no Instagram Me manda as fotos, quero ver como que vai ser a sua evolução, mano Então pra gente começar o vídeo, não esquece de conferir o clube de membros do canal Tem vários benefícios da hora Deixa o like aí que o seu like dá aquela força, sabe como que é, mano Deixa o like aí que a próxima luta de Boruto vai ter de uma ação foda Garantido Então deixa o like aí e bora pro react Bom, tão fazendo aquele rewindzinho que nem eles sempre fazem no episódio passado Mano, essa cena foi foda, velho Foi a melhor cena do episódio pra mim Nossa, é muito foda ver o Kawaki se sacrificando, mano Muito da hora, muito da hora Caraca, mano, mas vai ter 5 minutos de reviewzinho, mano Reviewzinho não, rewindzinho Vai, começou, mano Sobrecarga Nossa, o nome do episódio vocês vão entender depois, hein Mano, a Delta tá pistola Sabe o que que significa Nossa, até buguei aqui, mano O que que eu tô falando? Olha o cara do Naruto, mano Ele tá aqui, ó Tá ligando? Seu corpo não é seu, quando entenderá isso? O que que será que o Naruto tá pensando nessa parte? Aí, ó, aí, ó O que que isso significa? Ó, legal, ó Acho que eu não tinha mostrado que o Naruto sabia do receptáculo Nada disso, né Nossa, mano Por que que você não tenta matar a gente? Vai começar Vem, vem pro fight Que isso, mano Igualzinho a luta do Naruto e do Sasuke num filler Caraca, mano Ela deu mó picô, né Olha a trilha, mano Só os bambuzinhos, né É um bambu? Eu não sei se é bambu Mas tá foda Caraca Deu cotovelada nela, mano Ó Ó, essa parte teve uma fluidez maior, hein Bom, o Taijutsu bravo, né Você tá vendo que o Naruto tá peitando no Taijutsu Nossa, mano Mostra o cão na cara Mas parece que não teve impacto Parece que ela não sentiu nada Ó, aí você sente o impacto da porra Que isso, mano Ah, que foda Não, não, vou até pausar, mano Vocês entenderam? Pra eles, o pessoal de fora O Boruto, o Kawaki Tá uma batalha de flashes, mano É só luz, porque é muito rápido Aí quando a gente vê no lado do Naruto e da Delta A gente consegue ver certinho Muito foda Essa representação de velocidade, mano Caraca, bora continuar Caraca, muito foda, mano Gostei disso Acho que nunca mostrou uma coisa assim antes, né Naruto ou o Boruto, sei lá Nossa, mano Do socão, mano Ó Tá legal A animação, você percebe que melhorou Do outro episódio Mas Eu me incomodei mais nessa parte Do que no outro, velho Falar real pra vocês Assim Nada que seja, tipo Muito chato Nada demais Só não achei tão criativa A coreografia Ó, cena foda do Naruto Ó Mas no fim ainda é um humano Legal isso, hein Ô Delta Você não peita o Naruto, mano Não tenta Lembra do meu aviso, Delta? Nossa O Naruto tá putaço, mano Mano Caraca, o Naruto ficou puto, mano Vou encontrar todos Você é louco Ah, estratégia, né Que não vai funcionar, né O Naruto tão, pô O que acontece, mano Olha, eu tô ficando com ansiedade aqui, velho Oxê O cara mandou um rasengão, mano O cara que ele Mano, como que ele fez isso? Mano, olha o tamanho desse rasengão, velho Até a prega Olha o efeito do rasengão Tipo, o Chakara Fazendo um círculo Muito legal Show, Odama rasengão Nossa, tá vindo, velho Olha o tamanho desse rasengão Mano, ela absorvendo Esse chakra inteiro, velho Mano, lá que tem chakra Vai ficar aí o dia inteiro, Delta Vai ficar absorvendo o dia inteiro Essa parada Caraca, mano O efeito de iluminação Nessa parte tá lindaça Olha isso Ah, e finalmente, né, Boruto Pô Vai Vai, Naruto Faz, faz o que eu tô querendo ver, mano Faz Caraca, mano Olha que foda, velho Ó Tá começando a aumentar o limite Aumentar não Chegar no limite Ó Foi Foi Ó Que foda, mano As ferramentas científicas Bugando tudo Nossa, eu tô arrepiado, mano Você é louco O olho ficou meio tipo cego, né É mó legal a representação Muito foda Muito foda Muito foda Muito foda Ah, que foda, mano Legal essas informaçõeszinhas, né Toma, Delta Toma, Naruto É brabo, velho Vai, 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 Naruto Mano Vai, vai, vai Espero que goste, mano Tchou 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 Mano É o novo Rasengan do Naruto, velho Ele nunca usou essa porra Olha o tamanho disso Mano Olha isso aqui, velho Tá de piadão, velho Nossa, mano Ah, cena ficou lindona, hein Ó, o Naruto é muito brabo Você é louco, fi Mano, será que ela vai estar com a roupa rasgada? Isso deu até uma polêmica na época do mangá Porque ela não estava com a roupa rasgada quando lançou E depois quando lançou encadernado Eles rasgaram tipo mostrando um pouco do peito dela Aí, ó Olha o que eu falei O que eu falei Ah, é Eu não sei se está igual no mangá Mas deu a polêmica Porque eles, tipo, rasgaram Pra mostrar um pouco do peito Tipo, pra que isso? Ó Nossa, muito foda O olhar de admiração do Kawaki Ele olhando pro Naruto Mano, olha o estado da delta, velho Tomou um Rasengan gigante Aí, ó O Naruto explicando Que o pessoal falou que o Naruto tá nerfado, mano Ele não tá nerfado Caraca, o Kawaki tá cagadão, mano Hum, esse bagulho é o GQ De explosivo Nossa, explodiu o laser, mano Será que se essa explosão pegasse Ia fazer o mesmo efeito do laser? Já pensou? Que foda É clássico, né, mano? Porque imagina Se eles pegassem o corpo dela Eles iam conseguir estudar Muita tecnologia que a carga tem Aí, ó Delta no dronezinho Ele fugiu O que que isso significa? Vamos ver Nossa, mano O Kashin Kota só olhando, hein Mesmo assim não é o bastante Ah, mano O Karma é muito foda, velho Paga um pau pro Karma O Boruto possui essa chave, mano Acabou o episódio Acabou o episódio Acabou a luta, mano Eu achei que a luta ia durar o episódio todo Mano, que lugar é esse? Nossa Não lembro disso, não Plantação tudo morta Achei, mano O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mano, esse cara tem a sobrancelha chave, velho É um Ralph, tá ligado? Mó da hora Ah, eu sei o que vai acontecer Não é um salvador Pra curar qualquer doença Mano, eu acho que eu sei Eu não vou falar Porque talvez seja spoiler Tá passando um carro maldito, mano Tá vendendo não sei o que Eu não sei se dá pra ouvir Mas eu vou ter que pausar Porque, né Ai, cara Alguns estranhos chegaram Provavelmente é a cara, né Mano, que visual diferente dessas roupas Caraca, mano Que porra é essa? Olha o bolo, mano Nossa Arrepiando aqui, isso é louco Mano, essa menina parece muito a Conan Muito gata Muito gata Ó, já top crushes aqui, mano Que foda Que foda Que foda Mano Vai, vai bolo Manda, manda brava Mano Caraca Muito foda Eu nunca pensei nisso Mano, eu tô fritando Eu tô fritando Eu achei muito da hora O jeito que eles usaram isso Viemos salvá-lo Agora faz sentido Agora faz sentido Porque que o bolo É o deus, né O bolo é assim Um filho de deus Não lembro o que ele falou Sabe a vida do meu filho Mano Quem não viu o mangá Tá boiando Eu tô fritando Porque isso eu não tinha mostrado o mangá Mas foi da hora, véi Mano Foi usado de uma maneira muito legal Eu curti demais Sem zoeira Quem leu o mangá Vocês sacaram a parada? Eu achei muito foda Muito obrigado, Salvador Ah, e assim que ele vai aumentando O culto dele, né Mano, essa personagem aí Que parece a Conan Por favor, seja uma das protagonistas Ela tem que aparecer mais, mano Porque ela deve ser um figurante Nossa, muito legal Muito legal a nervosinha preta Aparecendo ali, né E eu gostei dessas roupas, mano Tipo, branco Simbolizando a parada mais divina Ali, né Legal Mano, é verdade Legal que até a plantação Tava zoada, mano Não era só a doença neles Mano O Boga acabou de aumentar Trezentos por cento Na minha Na minha lista aqui De personagens legais, véi Que? Um berço conhecido como Tsukuyomi infinito? Como assim, mano? Mano, o que que tá acontecendo, véi? Eu prometo que os levarei à utopia Caraca, mano O Boga é mó foda Muito legal ver os objetivos dele Mano Palminhas com você Mano, curti Curti muito Que lugar é esse, véi? Mano, olha essa porra Quem joga Assassin's Creed aí Vai falar que não parece um Izu Uma estrutura Izu Você é louco, o Boga é da primeira civilização, mano É isso, confirmado Você é a voz do Code, né? Hum, mensagem da Amada Ah, é, o Amado tinha falado pro Code ir buscar o Boga, né? No outro episódio Tô ocupado com caridade Nossa, isso me lembrou de um meme clássico antigão, mano Mas essas são as palavras, porra Nossa, isso é muito rude, mano Ó, não me importa de levá-la à força Mas num detalhe O Code tem essa faixa branca no rosto, né? No mangá essa faixa é preta Não sei por que mudaram a cor Mas não faz tanta diferença, né? O Jigen tem um pompomzinho, mano Na roupa Tipo um Chihuahua É mó fofo esse Jigen Eu ia te pensar que não é um Chihuahua É um Poodle que eu queria falar Mas beleza Calma aí, calma aí Ele falou uma coisa importante Deixa eu voltar porque eu não entendi A frequência está aumentando Preste atenção Ah, não podemos diminuir nosso limite de tempo, ó Fica esperto, fica esperto O traço ele ficou da hora, mano Curtiu Entendo Muito bem Muito bem Vai acabar? Ah, vai acabar, mano Acabou Acabou, vamos ver a prévia Bora ver a prévia Dá aquela pulada Mas essa engine é boa, mano Eu tenho que ouvir mais Senão vai passar E eu não vou ter ouvido direito Não vai marcar Olha que foda, mano Nossa, que da hora O Kawaki com um braço novo Lembra desse braço? Mostrou em outro episódio lá Olha, o próximo episódio é a adaptação do mangá, mano Ainda é Não sei se eles vão continuar depois Mas o próximo é De agora em diante você será meu aprendiz Na hora que tu vai ensinar ninjutsu pro Kawaki, mano Vai ser foda Vai ser foda Caraca, pessoal Muito bom esse episódio Gostei bastante A luta em si do Naruto vs Delta Eu confesso Que eu prefiro a do episódio passado Mas foi legal Gostei do Rasengan gigante No Rasengan do Naruto E toda essa parte do culto religioso do Boruto Eu também achei muito legal De verdade Comenta aqui embaixo o que vocês acharam E não esquece de deixar o seu like Pra dar aquela força Deixa o likeão aí Se inscreve no canal Que Boruto tem semana que vem Que toda semana tem Boruto, mano Se inscreve aí Dá aquela força E falou E falou